nosso programa que tá super especial, bem legal. Gente, 40 dias passaram super rápido e hoje vamos acompanhar todos os resultados da Mari e do Lucas. No Reality vai encarar desafio de 40 dias com o doutor Rodolfo Ferrari. Ó, eles já estão aqui no estúdio e daqui a pouco vão bater um papo com a gente. Obrigado aí todo mundo. Hoje é o dia, hein? Vamos revelar tudo aí pro pessoal. E seguinte, foi uma mudança total de estilo de vida. A Mari e o Lucas reaprenderam a se alimentar, criaram uma nova rotina com exercícios físicos, mantiveram o foco e a disciplina. Contaram, né, com o apoio de uma equipe multidisciplinar do doutor Rodolfo Ferrari. Contaram com o apoio da família e daqui a pouco vamos descobrir quantos quilos eles perderam. A balança tá aqui e também tá a fita métrica, vamos medir, tá? E pra começar, vamos começar conferindo as empresas que nos apoiaram durante todo o reality e deram aquele suporte para garantir o melhor resultado para os nossos participantes. Olha só. Vai encarar? Patrocínio, Droga Líder Suplementos. Laboratório Exame. Saga Citroën. Droga Líder Manipulação. E Academia Top Clube. É isso aí, muito legal. E agora, ó, vou cumprimentar eles aqui. Mari, tudo bem? Doutor Rodolfo Ferrari, Lucas. E aí, moçada? Passou muito rápido, 40 dias, né? Não dá nem pra sentir, doutor Rodolfo. Conta pra gente aí. Eu não senti nada. Você não sentiu o microfone aqui? Você não sentiu nada, né? Ou eu não senti nada. Não, você não sentiu mais ver. Eles sentiram. Gente, você sentiu que passou rápido, Mari? Passou muito rápido. É? Mais rápido do que eu imaginava. É, e você, Lucas? Passou. Os resultados são de três meses, né? Mas o tempo é só 40 dias. Doutor Rodolfo, assim, esses primeiros 40 dias é um choque mesmo, né? Assim, na vida, na maneira de se alimentar, na maneira de se comportar. Fala pra gente. A maneira como é que eu lido com dieta lá é justamente por aí. Primeiro a gente dá um choque, pra depois a gente aprender a ficar sem as coisas que são vícios, mudar hábitos, passar a fazer atividade física, dieta. Então, primeiro tem que ter um choque. Pra pessoa realmente mudar. Sentiu o estímulo, percebeu o que vocês vão ver aqui, que a disposição melhora, o sono melhora, a qualidade de vida melhora. Aí fica mais fácil de você aprender a comer e aprender a fazer atividade física, que eu vim falando até no stories agora, que não necessariamente é uma dieta, é um estilo de vida. É, isso aí. Agora é o seguinte, a Mari tá bonita, cabelo novo, maquiada. Seguinte, você foi, você teve dia de princesa ontem. Ontem, fiquei lá, nossa. Fiquei super feliz, super contente com a melhor da cidade, né? Gabi, 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 você ali. Vamos ver esse dia de princesa? Vamos lá, vamos lá. Olha lá. Vou fazer um procedimento nela, que é uma tonalização, porque ela está com a cor do cabelo muito do mesmo tom da pele. E aproveitando que ela tem a pele morena, nós vamos criar aqui em cima o moreno iluminada. Vou fazer um corte, que é o corte que chama long bob. E aí, aqui no estúdio, olha que lindo o cabelo, mostra aí. Você gostou do corte? Amei a cor, o corte, o atendimento, fantástico. Nossa, foi, fechou com chave de ouro, fiquei super feliz. Dá, que um beijo, obrigadão aí, minha grande amiga, e que deu essa força. Isso é importante, né, doutor Rodolfo? Tudo ajuda, né? Assim, a pessoa se sente mais bonita, quer se arrumar. Justo, eu acho que é tudo um contorno, né? Começou nas mudanças corporais, mudou a autoestima, porque quando você melhora, você melhora a autoestima, aí, de repente, vem e dá esse choque aí, de beleza, e a coisa fica boa demais. E o do Lucas também, né? Teve um dia de príncipe. Pois é, eu tava precisando. Deu uma parada dizendo, a barba, cortou o cabelinho, cadê o que botou um tupetinho aí? O Daniel, o rei do tupete, né, o doutor Rodolfo? Vai deixar a barba de lenhador. Depois vamos ver esse cabelo, como é que vai ficar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver como foi o dia dele lá, com o Daniel Borges. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nós fizemos um degradê, modelamos a barba, afinando um pouco o rosto, valorizando essa perda de peso que ele teve, do Lucas, e deixando ele um rapaz mais, mais bonitão, né, Lucão? Esse menino tá muito invocado, não é, não é, Rodolfo? Você viu o charme lá? Não, você viu? É, tá, não é. O Daniel é bom disso, né? Gostou, Lucas? Gostei demais, o salão dele é incrível. Lá é tecnológico, você levanta só pra ir embora. Até pra lavar o cabelo, você não precisa levantar. Não, aí não é de lado, não, tem que levantar, tem que fazer exercício. Ah, mas ali é pouco, ali é pouco mesmo. É, é pouco. Ó, é o seguinte, gente, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, tá todo mundo curioso pra saber quanto eles perderam, quantos centímetros de barriga, mas daqui a pouquinho, tá? Não sai daí não, tá todo mundo aqui na Band, no Reality, vai encarar. Desafio de 40 dias com o doutor Rodolfo Ferrari. É isso daí, estamos de volta, obrigado pela sua audiência, você tá assistindo aí o programa do Dedes Especial, com o último episódio da primeira temporada do Vai Encarar o Desafio de 40 Dias com o doutor Rodolfo Ferrari. Em breve, a gente vai abrir novas vagas, hein? Então fica ligadinho. Agora eu quero falar da Mari. A Mari Torido tem 35 anos, mora no bairro Copacabana. Está rodeada de tentações todos os dias. Trabalha, gente, uma loja de doces. Mas encarou o desafio e a família também ajudou ela e muito orgulho na mudança que ela tá tendo. Vamos acompanhar, Mari? Vamos ver a sua trajetória nos 40 dias? Olha lá, solta o BT. Esse desafio é muito importante pra mim. Pra mim vai ser muito difícil, porque eu trabalho numa loja de doces cheia de tentações. O Natal também vai ser bem complicado, mas eu tô super disposta. Isso vai ser muito importante pra minha vida e eu vou encarar. Gordinho não começa a dieta sem despedir. Então eu já fui na churrascaria, já comi pizza, já comi mexicano, já comi doce, já comi tudo que eu podia comer. E hoje realmente é despedida. A mente é gorda e eu penso em comer do tempo todo. Véspera de ano novo, olha a cara de cachorrinho que caiu da mudança na véspera do ano novo e ela não pode tomar nem o espumante sequer. A partir de hoje eu tô tomando vitaminas, tô tomando melatonina, testosterona pra ajudar na massa muscular. O objetivo não é só emagrecer, é emagrecer e manter. Ainda nem é uma hora que eu quero comer a minha terceira maçã, só que tem muito dia pela frente. A dieta e o esforço na academia realmente valeu a pena. Eu tô muito, muito feliz por ela. Eu tô muito feliz pelos resultados que ela tem alcançado, né? Pelo fato de ela ter não apenas se condicionado publicamente, mas principalmente mentalmente. Ê, Mari! Fala pra gente, como é assim? Você vendo essas imagens, lembrando tudo, os altos, baixos, estresse, a fome. Fala pra gente, o que você achou desses 40 dias? Ah, eu faria tudo de novo. Eu acho que o resultado compensa tudo. E as dificuldades são mais nos primeiros dias, nas primeiras semanas, até adaptar. Então, eu que tava lá falando do Apple Day, essa semana eu falei, doutor, deixa eu fazer um Apple Day, por favor! Então, ele não... Você só morreu no primeiro Apple Day, né? É, então aí eu já tava totalmente acostumada. Aí ele falou, o que a gente ganha com isso? Resultado. Então, depois você vê o resultado, você quer continuar, quer fazer mais. Então, eu tô super feliz. E é como o doutor falou, não só na perda de peso, mas na qualidade de vida, na disposição, na qualidade de sono, tudo. Doutor Rodô, fala um pouquinho pra gente do perfil da Mari. A Mari começou... Eu não sabia se a ansiedade dela tava atrapalhando um pouco ou não, mas depois a gente chegou num comum acordo e dali pra frente foi muito tranquilo, né? Eu acho que até as perdas melhoraram depois que a gente conversou, que a gente sentou e alinhou essa questão da ansiedade, da liberação de cortisol, de passar muita vontade das coisas. Hoje ela não pergunta mais nada, se pode isso, se pode aquilo, porque realmente já acostumou com o processo de dieta. Então, esse processo é um processo importante de ser rápido. As pessoas, às vezes, questionam, ah, mas não tem que perder devagar, não. Porque a pessoa que perde devagar, ela desanima. Então, a pessoa que tem um resultado rápido, ela gera muito estímulo. E eles sabem as mudanças. Eu mesmo já fiz dieta pra pesar 115 quilos e pra pesar 100 quilos. Esses 15 quilos fazem muita diferença. Você vai fazer qualquer tipo de esporte, você sente, você dorme pior. São três sacos de açúcar, né, grande? Quem ronca, então, quem ronca, então, é um pavor, né? Depois que emagrece, para de roncar, a mulher agradece. Aliás, o companheiro sempre agradece mais do que a própria pessoa. Então, não sai daí, não. Tá todo mundo ligadinho aqui na Band. É isso daí, estamos de volta. Já vamos falar do Lucas, já, gente. O Lucas Souza é do bairro residencial Piquis, possui 27 anos, é analista de suporte, já fez várias tentativas de perder peso. Todas sem sucesso. E agora, com o reality, ele conseguiu ter um novo ânimo e eliminar esses quilinhos que tanto incomodam, com o apoio principalmente da mãe e da namorada. Olha só um pouquinho dos melhores momentos dele aqui no reality. Eu fiz várias tentativas, não consegui. E agora, eu tenho certeza que, com o auxílio da equipe, do doutor Rodolfo, eu vou conseguir chegar lá. Eu vou encarar. A minha maior dificuldade vai ser a questão da rotina, porque eu trabalho bastante e eu vou conseguir. Tô me dando um pouco de medo, cara. Porque a dieta é de 500 calorias apenas. 500 calorias, cara, do meu tamanho. É muito pouco, cara. Deixei de viajar para seguir a dieta do jeito que tem que ser. Tô tendo muitos ganhos, tá dando muito certo a dieta. Essa oportunidade veio uma hora certa aqui. Ele já fez várias tentativas e não conseguiu. Tá difícil, né? Ele sente vontade de comer o que ele tava acostumado, né? Comenta das pizzas. Mas ele tá segurando mesmo a onda e encarando mesmo. Eu te apoio, a sua mãe te apoia, a família inteira. Você é merecedor de tudo. Desde o começo até agora, eu só tenho que te agradecer, porque você é forte, guerreiro. Tá conseguindo seguir a dieta. Força, você vai conseguir. Lucas, conta pra gente. Como foram os 40 dias? Bom, as primeiras duas semanas, eu não vou mentir, não. Foi brabo, foi difícil. A tal da pizza, né? Só pensava na pizza. Só pizza, pizza, pizza. Eu tava trabalhando, pensava em pizza. Mas, a partir do momento que eu aceitei, falei, não, vou abraçar a casa e parar de pensar nisso. É, tem que internalizar, né? Se ficar só na vontade, mas você não colocar, se tem de você que não pode fazer isso, não resolve. Rodolfo, fala pra gente do perfil do Lucas. Lucas também é um cara ansioso, né, Lucas? Basta. Mas, melhorou demais ao longo do processo. Todo começo é difícil, até porque ele fez muita mudança, né? Um cara que tava sedentário, um cara que tava sem uma dieta, sem resultados em dieta e, de repente, começou todo um processo junto, né? Começou a corrigir as partes hormonais, começou a fazer atividades, começou a seguir uma dieta. Então, o começo é difícil mesmo. O começo é difícil pra todos. Mas, ele saiu muito bem. Ele superou essa primeira semana mais difícil e, depois, deslanchou e perdeu muito peso aí e muita cintura e, consequentemente, ganhou muita saúde, né? Então, vamos lá, Lucas, seguinte, agora é a hora da prova mesmo. Vamos pegar aqui a fita métrica. Rodolfo Ferrari, me ajuda aqui, ó. Então, vem cá. O Lucas, primeiro o seguinte, aqui o Lucas está aqui, né, bonitão. Olha aqui pra dois aqui, câmera dois. Vamos ver o seguinte, ó. Vou afastar aqui e vamos ver como que o Lucas estava antes. Vamos fazer o antes e depois dele. A frente dele. Vamos ver lá. Olha lá. A barriguinha tava, hein? A barriguinha tava que tava, hein? Eu era só... Quantos quilos você tinha ali naquela época? O que começou? No dia da biopedância, eu tinha 142,200. Dois dias depois, são os dois dias que a gente come bastante, eu já pulei pra 143,300. Agora fica de ladinho. Vamos ver de lado, virado pra lá. Ah lá. Rodolfo, comenta pra gente, Rodolfo. Então, eles estavam com medo aí em relação ao peso, né? É claro que dá diferença do peso de manhã pro peso da tarde e também o fato deles estarem de roupa. Então, na hora de medir peso e cintura, o ideal é que seja tudo no mesmo horário, nas mesmas circunstâncias. Mas a diferença é gritante, né? O Lucas sabe disso. Mudou muita coisa em relação à qualidade de vida dele, sono, ansiedade, disposição. E nós vamos ver o resultado e ele vai comentar depois. Tá, só vamos na subida de balancinha. E aí? 124. Quanto etapa você falou? Hoje de manhã é 122 por causa da... Mas aí é aquela questão, né? Justo. Então, a perda dele foi de quanto, Lucas, no total? Foi 21 quilos. É. É um cara que perdeu 21 quilos nesse processo de 40 dias, dá a diferença do peso da tarde pro peso de manhã e tem o fator também de roupa. O que eu quero que ele mostre agora é em relação à cintura. Quanto centímetros estava, Lucas? Onde mede a cintura aqui? Estava com 143. Agora... Eu quero que ele faça uma coisa agora, que é colocar a fita métrica no 143 e mostrar pra gente a diferença que dá em relação à cintura. Isso é uma coisa muito importante, porque cintura é... Isso aqui, ó, aqui. Isso tudo ele perdeu? Justo. Cintura é risco cardiológico. E quando a pessoa perde bem, perde saudavelmente, ela perde isso daí. Ela perde mais cintura do que peso. Muito bem. Agora vamos... Mário, estamos curiosos com você. Nosso tempo de televisão, gente, é... Tinha que ficar mais uma hora aqui. Vamos lá. Então a Mário de frente pra dois aqui. Olha lá. Vamos ver a Mário como ela estava antes. Aí, olha a Mário. Olha o rosto dela. Agora de lado. Olha lá, gente. Fala pra gente. Fala pra gente. A Mário, eu queria que ela falasse a respeito das roupas. O que mudou em relação à roupa, se mudou a numeração de roupa, em relação à flacidez, celulite. Ó, só esse sapato. Se eu ia tá pesando. Tinha que ser sem esse sapato aqui. E só esse sapato dela, que vai pesar quanto? Um quilo. Um quilo, né? Peso dá alteração mesmo, mas ela sabe o tanto que perdeu. Quanto que você perdeu, Mário? 14 quilos. Nos 40 dias. 14 quilos? 14 quilos. 14 quilos pra uma mulher, né? Num prazo muito curto. É um ótimo resultado e principalmente perdeu bastante cintura. Acho que mudou bem as roupas, não foi? Eu saí de 48 pra 42. Essa calça eu comprei ontem, 42. Gente, e aqui? Vamos ver a cintura. Coloca pra gente ali. Como que tava essa cintura antes? Vamos ver. Eu tava com 100 de cintura. Então, 100. Tava aqui, de cintura. Vamos ver como tava antes, já pra mostrar. Tava assim. Tava 100. Cadê o 100? Aqui. Você perdeu isso aqui. Olha aqui, gente. E de quadril 12 centímetros. Gente, é muita diferença, né, doutor Rodolfo? É muita diferença e a gente sabe que a gente vai vendo, né, esse processo. A flacidez vai diminuindo. Uma coisa importante das pessoas saberem é que músculo é uma coisa densa. Então, o quilo de músculo tem um volume pequeno. Já a gordura tem um volume bem maior. Então, quando a pessoa perde, igual eles perderam só gordura, ele perde muito volume. É a diferença de uma pessoa, por exemplo, que fez cirurgia bariátrica e que as coisas caem, né? Por quê? Por que gera flacidez? Porque junto de gordura perdeu músculo. Então, gente, ó. Muito bacana, assim. Eu quero agradecer. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Já tem um minuto pra ir embora. Mas obrigado. Quero que vocês continuem firmes e fortes. Né, Rodolfo? Tem que continuar. Eu vou continuar acompanhando os dois e mais pra frente aí nós vamos mostrar as imagens, né? Faço questão de acompanhá-los aí porque fizeram direito. Ó, então vamos lá. Vamos dar um presente do aparato joia pra você. Aparato pra você também. Lembrando que a Top Clube, ó, vocês têm mais 30 dias pra continuar lá. Tá bom? Eu quero ver vocês seguindo em frente. Realmente levando esse exemplo, né, doutor Vudu? Só pra finalizar, o que acontece agora, daqui pra frente, é um novo estilo de vida, né? Não é uma dieta. Eles estão num estilo de vida low carb, que é o que funciona em relação à dieta e que é o que vai trazer mais resultados ainda pra eles e que nós vamos ver daqui uns dias aí. É isso aí, gente. Mais um desafio, fica ligado que você pode participar. Valeu! Obrigada. Valeu. Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.